Pronto? Foi! Seu sorriso é tão resplandecente Que deixou meu coração alegre Me dê a mão Pra fugir desta terrível escuridão Desde o dia em que eu te reencontrei Me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer vir dançar Se me der a mão eu te levarei Por um caminho cheio de sombras e de luz Você pode até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você Que precisa de alguém Pra te mostrar o amor que o mundo te dá Meu alegre coração palpita Por um universo de esperança Me dê a mão A magia nos espera Vou te amar com toda a minha vida Vem comigo por este caminho Me dê a mão Pra fugir desta terrível escuridão Essa música é repleta de acordes Eu toquei ela usando o ritmo pop Mas um detalhe que é bem interessante para eu te mostrar É essa passagem em azul Então você vai estar no Sol O que vai acontecer? Você vai jogar essa forma do Sol Pra casa 3 E tocar tudo pra baixo Depois pra casa 5 E por fim na casa 7 Vamos aproveitar a forma do Sol Pra virar um Sol sustenido Um Lá sustenido E um Dó Bem agudinho Terrível escuridão Então você vai jogar essa forma do Sol E por fim na casa 7 É isso aí E um Dó cupido E o E o As minhas As minhas As minhas